Fala galera, eu sou o Kiri e hoje eu vou continuar aqui jogando Noir Eu tinha falado Noir no primeiro vídeo que eu gravei desse jogo e vocês me corrigiram falando que era Noir Deve ser uma palavra francesa? É francesa? Acho que é francesa Então antes de começar já desce aí e clica para se inscrever caso você não seja inscrito e já deixa o like no vídeo E bora começar aqui da onde a gente parou da outra vez Esse joguinho é um pouquinho difícil pelo que eu lembro Faz muito tempo que eu não jogo ele Nossa, eu achei que eu ia morrer, era agora Não tio, pera, pera, pera Pera Calma, fica na ponta que eu acho que pega já Boa Pula pra lá Não, não, não Calma, calma, calma Vai dar tudo certo agora Pegou aqui Pegou ali, beleza Já pula Vai, vai, vai Não peguei de novo Vai Ai, tá tenso Que burrice foi essa que eu dei aqui agora que eu não entendi Calma Pega esse troço Opa, pula pra lá Pula, boa Passei, passei Próxima parte Vai Opa, pula Pula Bom, eu grudei aqui Acho que tem que esperar rodar Tem que esperar rodar Tem que esperar rodar Calma Sem pressa, sem pressa Sem pressa, ó Rodou, boa Já pula lá Pegou Opa, pro outro lado, pro outro lado Peguei Em cima E pula Show Vão lá Vão aqui embaixo Vão aqui embaixo Opa Caiu Boa Nossa senhora Aí vai ser mais tenso Ah, não peguei Vou ter que pular de volta Isso, agora é só cair de volta Boa Boa Ai, pega ali Ai, meu Deus E agora, e agora, e agora E agora Ah Nossa Que cagada Uh Nossa Ai, meu Deus Nossa senhora Eu achei que eu ia morrer agora Ia ter que voltar tudo Calma Pulei Pulei Calma E pulei também E pulei Que boa Peraí, troço Peraí, troço Pula Boa 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 Tá lá embaixo Ah, meu Deus O troço moveu bem na hora, mano Já prepara e pula Prepara e pula Nossa, eu fui muito na pontinha Eu achei que eu ia morrer Fica aqui, já Pula pra lá Boa Passei Próximo Próximo Uh Bora lá, moleque Bora lá E vamos Que que você trouxe mudando de cor Meu Deus Vai mudando de cor Até que eu não posso mais ficar em cima Nossa senhora Ai, meu Deus Nossa, que tenso, mano Deixa cair Boa Nossa, esse vai ser complicado Vai ser complicado Ai, tá sumindo Eu tô falando que ia dar ruim Falei que ia dar ruim Vamos lá Pulou Pulou de novo Antes que some Calma Pula lá Calma Na velocidade Eu queria ir na velocidade Vou Vai Sobe 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 Pega 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 Vai, sobe Calma Sobe Vai, vai, vai Pega Ah, mano Não tá indo Vai Vai Pula Boa Ah Lá, lá, lá Ai, passei Passei, passei, passei Mas e agora? Pra qual lado? Pra qual lado? Eu não sei Eu vou pra cá agora Pra cá parece não ter nada É armadilha, velho Que jogo traçoeiro Ah Ah, mano Some muito rápido Vai, vai, vai Velocidade Velocidade Mas Depois tem que voltar? Como é que é? Ah Qual é desse jogo? Ah, não Aí não vai Aí não vai Aí não vai Ah, jogou Volta, 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 volta Voltei Voltei Agora será que é só ir pelo outro lado aqui que vai tá lá? No final da fase? Não sei Ah, tá aqui Tá aqui Boa Boa Nossa senhora Eu tô suando Eu tô suando Sério Aí pula pra cá Pula pra cá Pula pra lá Pula pra cima Vai dar a volta E pula também Aí vai, vai, vai Pula Boa, moleque Passamos mais uma Nossa senhora Cansa, mano Cansa Tô suado já Sério Vamos lá Vamos ver qual vai ser o desafio dessa aqui Esse troll não para de rodar Acho que esse que é o desafio Não para de rodar Aí fica um saco pra poder passar Eu tô falando É muito chato esse troço rodando Muito chato Pula Boa E pula Boa Pra baixo agora E pra baixo Boa Ai meu Deus Ai meu Deus Pula Pula pra lá Pula também Ai Pula Vai, vai, vai Pula de novo Ai pega aqui Pega lá Não, não peguei Não peguei Faltou um Faltou um Peguei Show Peguei Nossa Achei que já tinha acabado Opa Só pular aqui Show Valeu Vamos aqui Vamos aqui Vamos ver O que que é a cara O que que é agora Calma Não peguei Não peguei Volta Volta Calma Pula pra lá Pula pra lá Pula pra lá Isso Boa Roda pra lá Vem aqui em cima Calma Pra não morrer Pra não morrer Espera Qual que é a sequência da rodada aí Pula 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 Ai meu Deus Nossa senhora Que cagada foi essa Que cagada foi essa Moleque Nossa Mas tô aqui Pulei antes da hora Eu acho Pula 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 Ai tá afundando Nossa Eu tenho que pular rápido Eu tava achando que eu tinha pulado Vai pula rápido Ai pula de volta Ai meu Deus Ai meu Deus Que agonia Nossa senhora Pulei dentro 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 do petróleo Dentro do petróleo Eita Tá difícil Pula Vai pula Pula aqui Pula lá Pula Ai meu Deus Pula aqui também Não Pula Pula Calma Pula de novo Pula de novo aqui Pula de novo lá Pula de novo lá E vai Ah moleque Vai sobe 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 Nossa Roda muito rápido Roda muito rápido Ai meu Deus Ai meu Deus Vai 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 Antes que some Antes que some Ai Calma Deixa cair Deixa cair Boa Eita Eita Qual que é a posição aqui Boa Peguei 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 Pula pra lá Isso Deixa cair Deixa cair Deixa cair aqui também Deixa cair no meio agora Boa Pula Ai meu Deus Não acabou Achei que já tinha acabado Eita Eita Mas aí não Não Aqui eu vou ter que deixar morrer Vou ter que deixar morrer Nossa Eu esqueço que é no meio É no meio Voltou tudo Ah não Aí não dá Bateria da câmera tá acabando Galera Não dá pra poder fazer isso aqui tudo de novo Vai ter que ficar pro próximo vídeo Infelizmente Poxa apertei ret Eu achei Que iria voltar naquela parte ali que eu tava Não voltar o jogo inteiro Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês querem a continuação desse jogo Deixa o like nesse vídeo pra eu saber E caso você ainda não seja inscrito Desce aí e clica para se inscrever É rápido É prático E é de graça Ah galera E não sei se vocês viram lá no meu canal de React No React News O vídeo que eu postei agora Às 10 horas da manhã No final Eu falo uma coisa muito importante Que aconteceu com o meu monitor Que é onde eu gravo minhas gameplays Onde eu edito meus vídeos O monitor Tá morrendo Por causa de uma Merda que eu fiz Então se você puder Deixar o like nesse vídeo E compartilhar Isso vai me ajudar muito Porque sério Eu vou simplesmente Eu vou ter que comprar outro monitor E monitor não é barato Cês sabe Mas eu só queria pedir esse like aí Porque vai me ajudar bastante Muito obrigado Agradeço a todos vocês Que assistiram até aqui Espero ver você no próximo vídeo E tchau E tchau